Olá pessoal, como vai vocês? Como estão indo de quarentena? Eu voltei do interior para a cidade e hoje eu vim aqui para responder aí a pergunta de um seguidor aí do canal, de um vídeo que eu fiz há um ano atrás sobre o mel de caju. Então, ele perguntou o seguinte, eu estou aqui com dois mel de caju, ele perguntou, ele falou que tinha comprado um mel, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte e esse mel ele tinha na composição açúcar e o verdadeiro mel de caju ele não tem açúcar. Ele disse que procurou e pesquisou e perguntou lá, se informou com essa pessoa lá que ele comprou e o cara lá falou que não conhece, né? Desconhece esse mel de caju feito sem açúcar. Como eu expliquei no vídeo anterior, né? Vocês podem ver aí nos vídeos passados, né? Você conhece mel de caju? Esse é o título do vídeo que eu postei. Eu dou a receita lá do mel de caju como ele é feito aqui no Ceará. O mel, ele não precisa de água, não precisa de açúcar. Ele é feito somente com o suco puro do caju, né? O suco extraído da fruta. E a própria sacarose da fruta já dá o sabor doce. Aí aqui eu tenho dois tipos de mel para vocês verem a textura. Esse mel aqui, né? A gente ganhou ele de presente. Eu vou colocar aqui um pouco. Esse aqui, dependendo do apurado, ó. Esse aqui ele é um pouco mais finho, ó. Ele é um mel mais fino, mas ele é gostoso, porque o tempo de apuração dele não foi tão grande. Já esse aqui, ó. Se vocês perceberam, ele é um mel mais grosso já, ó. Já mais bem apurado. E o sabor dele é mais gostoso também, mais concentrado. O mel mais forte. Então, é... Eu tô tomando mel de caju todos os dias, né? Agora, devido a essa quarentena. E o mel de caju, ele, por ser rico em vitamina C e ferro, principalmente, ele aumenta a imunidade, né? Então, nessa onda aí de coronavírus, é bom que quem tiver como comprar, tomar, né? Tomar pra aumentar a imunidade. Ele é um produto natural. Coronavírus não tem um remédio ainda que combata o vírus, né? O melhor remédio é levar a imunidade pra que o próprio corpo, os anticorpos, né? Destruam o vírus. Então, tá aí a dica. Eu vou tentar deixar mais algumas dicas, em decorrer desses dias, de outras receitas que eu tô fazendo pra elevar a imunidade e postar aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo e até a próxima.